Onde estará aquele amor de minha vida? Quem foi embora me deixou na solidão Tenho saudade de ti, ó meu querido Peço que volte se não morro de paixão Quero dizer-te com muito que eu te quero Quero abraçar-te e beijar-te outra vez O teu sorriso é o que me alucina E o que atormenta este meu triste viver Sonho contigo e torno a sonhar Doce momento que eu devia te adorar Mas quando acordo não é realidade Pois está longe e eu só vivo de saudade Quero dizer-te com muito que eu te quero Quero abraçar-te e beijar-te outra vez O teu sorriso é o que me alucina É o que atormenta este meu triste viver O teu sorriso é o que me alucina A base de agora